Visita no estúdio, né, Biscoito? Temos visita sim, viu? Quem está com a gente hoje? E outra coisa, hein? Não é qualquer um não, hein? Está comigo aqui no estúdio da Metropolitana, Dr. Lucas. Sim, pra bater um papo com a gente, trocar uma ideia. Aliás, faz tempo aí que a gente vai conversando. O doutor fala, Biscoito, qualquer dia eu vou no seu programa. Qualquer dia nós vamos bater um papo. Falei, beleza. Beleza, acabei indo primeiro realmente pra conhecer a estrutura realmente onde o doutor Lucas e mais aí um bocadinho de profissional trabalham. E olha, gente, já começa do atendimento. Falei, né? Aquele dia eu já falei. Desde a tia que faz a limpeza, meu irmão. A educação, eu acho que é isso. É isso. A melhor coisa que tem, principalmente quando se trata de questão de saúde, porque quando você vai mexer com a boca... Aliás, é a porta de muita coisa ruim. Então, é o sorriso, é o cartão de visita que a gente costuma dizer, mas o atendimento num estabelecimento comercial manda muito. E quando se trata de saúde, às vezes você vai lá desanimado, no caso do que a gente vai conversar aqui hoje a respeito de dente, a pessoa aí tá passando apertado, não consegue comer aí uma carninha de porco, não consegue dar uma beliscadinha num franguinho, não consegue conversar direito com a sua família, numa roda de amigo ela fica mais um pouquinho tensa, você vai saber muitas vezes, é por causa aí de uma falta de um tratamento num dente. E aí a pessoa já vai naquele sentido, né? Puxa, como que eu vou ser recebido? Eu tenho certeza que se você chegar num lugar desse e ser bem recebido, já adianta ali da sua preocupação uns 30%, 40%. O resto, meu irmão, é realmente, aí nem resto a gente pode falar, é aí a qualidade dos produtos que é usado na boca da pessoa, ou aí na pele da pessoa, porque o doutor não faz só o tratamento aí, vai falar pra gente tudo que ele faz, e aí a outra parte, porcentagem, é dos profissionais que você escolhe pra tá depositando ali a confiança pra trabalhar com você. E eu tô com ele aqui, uma pessoa, gente boa, de trocar ideia, assim, em um tempo maior, foi a primeira vez já aí no seu local de trabalho, um local fantástico e que hoje está comigo. Já é parceiro da Metropolitana, sempre tá com a Nina aqui batendo um papo, e hoje tá entrando comigo aí e é meu parceiro, e cê pode ter certeza que essa parceria que o doutor Lucas tá fazendo comigo aqui é fazendo com o meu ouvinte. E foi o que a gente conversou lá. Biscoito, ó, tamo entrando na parceria com o Frequência Metropolitana e a parceria é com os seus ouvintes. É o público que o doutor Lucas gosta. É um público honesto. É um público que precisa, e se precisa, meu irmão, tá na hora de você aí fazer aquele check-up, porque dois mil e vinte e quatro tá começando. E ó, não deixe pro mês que vem, não. Aproveita que esse mês de fevereiro é folia de, não digo nem promoções que tem lá, mas é folia de qualidade com preços acessíveis, formas de pagamentos incríveis que você não vai se arrepender. Vamos falar com esse cara aqui. Doutor Lucas, já temos que falar boa noite, viu? Boa noite, boa noite, Biscoito. Boa noite a todos os ouvintes aí da Metropolitana que acompanham. É um prazer estar aqui hoje. Fazem quatro anos, né, que eu participo aqui de programas da rádio. Sim, parceiro. Falo um pouquinho da Oraúnic, né, que é a nossa clínica odontológica especializada ali em implantes. E fiquei muito feliz, né, nessa abertura, né, Biscoito? Você que foi lá semana passada. Sim. De você ter reparado aí no nosso atendimento. É uma parte que a gente dá muita atenção ali, né, é isso que você falou. Muitas pessoas, elas estão com um problema ali dentário, e esse problema dentário deixa ela com vergonha até de ir no dentista. Então, ela tá ali na casa dela muitas vezes pensando, nossa, eu acho que eu vou chegar lá, o dentista vai assustar, vai me dar uma bronca, vai brigar comigo de eu estar assim há tanto tempo. E, na verdade, o que a gente faz ali é um acolhimento mesmo, é de pegar e entender, né, o que que é a realidade ali. Cada um tem um motivo, cada um que tá ouvindo a gente tem um motivo que deixou com que ele não conseguisse ir no dentista por um tempo. Sim, sim. Mas o legal que a gente valoriza é o cara tá buscando isso daí. E ele tá buscando atendimento, ele tá buscando mudar de vida, ele quer melhorar o sorriso, quer melhorar a estética, quer melhorar a mastigação, quer buscar a qualidade de vida. E isso, biscoito, cada vez mais a gente tem observado que não tem idade. Hoje a gente tem recebido pacientes aí com mais de 80 anos que estão buscando melhorar o sorriso, estão buscando se sentir melhor pra participar de um almoço em família, de um churrasco. E é esse trabalho aí que a gente vem fazendo com muito carinho. Doutor, eu gostei de ver a estrutura realmente. E a gente, muitas vezes, quando bate um papo assim com profissionais que nem você e a gente tem o carinho de ir conhecer, eu sempre falo com meus ouvintes, todos os parceiros meus, eu faço questão de ir pra mim poder ver realmente, né? A estrutura, ver ali não só o pessoal, mas a estrutura, os equipamentos ali de última geração, né doutor? Exatamente. Hoje a odontologia, ela vem evoluindo muito, né biscoito? Então a gente vem trazendo pro nosso paciente aqui de Taubatéia e região, trazendo pra ele um acesso a esse tratamento mais tecnológico, né? Então ali ele vai ter um acesso a uma odontologia mais moderna, né? Onde nós mesmos conseguimos fazer um fluxo ali interno pra entregar mais rápido pra ele um serviço. Hoje tem o fluxo digital, a gente tem um laboratório próprio e tem várias coisas que eu vou passar aqui pra turma, até nas próximas participações, pra eles irem conhecendo. Porque muitas vezes o cara tá com um problema ali que ele acha que vai um ano pra arrumar. Mas hoje tem tratamentos que a gente faz em um dia. Hoje tem tratamentos que a gente faz em 48 horas, que são tratamentos de carga imediata. Então tem muita coisa legal, né? Que é trazer essa informação. E é legal que você destacou, e doutor, esse laboratório, né? Porque às vezes você vai num profissional, ah, beleza, eu sou mecânico, mas a peça você tem que comprar lá na outra loja. Isso, exatamente. Aqui não, vocês ali, faz o tratamento, tem o laboratório de vocês que dá mais rapidez ali, né? Exato, não só o laboratório de implante, né? A produção ali das nossas peças que a gente vai instalar na boca do paciente, como também um amplo estoque de implantes, que é pra gente poder fazer cirurgia em todo tipo de paciente, em vários tipos de osso, né? Que é o nosso carro-chefe ali. Então, fica esse convite, né? Pro ouvinte conhecer o nosso trabalho. Ele pode até assistir alguns vídeos. A gente tem uma página no Facebook. É o Dr. Lucas Oral Unique Taubaté. Ou você clica lá, Oral Unique Taubaté. E você vai ver lá um pouco da estrutura, um pouco do ambiente, né? E um pouco também do nosso trabalho, dos nossos resultados. E até depoimentos aí de paciente. Doutor, com o senhor tem mais profissionais lá, né? Sim. A gente montou uma equipe, Biscoito, pensando assim, é uma filosofia do paciente ir na nossa clínica, ele vai lá na Oral Unique. Aí, tudo que ele tiver pra resolver, ele vai resolver lá. Então, tem desde a parte de imagem, ele consegue fazer raio-x, tudo. Aí, tem a parte de clínico geral, que é limpeza, restaurações, tudo mais. Tem a parte de implante, de estética, de prótese, de ortodontia, de endodontia. Então, assim, é uma gama, realmente, de especialistas. Igual funciona na área médica, né? Que você vai num hospital, vai ter várias especialidades, né? Então, esse conceito pra clínica odontológica, né? Da pessoa conseguir ir num lugar e conseguir já ter acesso a vários tratamentos com profissionais de áreas diferentes, especialistas mesmo, né? Sim, e ó, você no aplicativo está assistindo aí, na verdade. Gigi, pode deixar as imagens aí? É um pouquinho aí da Oral Unique aí para o nosso ouvinte, hein? Um lugar fantástico e nós estamos vendo aí. Estamos vendo aí algumas salas, né? Alguns equipamentos. E eu achei interessante essa aí da questão do raio-x, já faz ali mesmo. É mais comodidade, né, doutor? Você acha esse sorrisão da Gigi bonito? Olha lá. Doutor, ela só não pode cantar. Cantou, choveu, daí quebra nóis. Mas o sorriso dela... Ela fez lá no passado, né? Ah lá, mudou, arranjou uns 10 namorados. Arrumou, arrumou, levou um chifre de uns 11, mas tá bom. O Altair chega pra ele e fala pra Gigi, cadê o seu sorriso? Ela estampa, né? Mas é isso, né? O sorriso, ele devolve muita autoestima, né, Biscoito? Então, é legal ali quando a pessoa, ela consegue fazer um tratamento estético, resolver um problema, igual você falou. Às vezes ela tá até com vergonha de ir num encontro ou de ir num jantar, porque ela não vai conseguir mastigar direito ou tá com vergonha mesmo daquela situação. E quando ela resolve, meu, é vida nova. É realmente gratificante essa sensação. Doutor, o senhor já falou alguns serviços que fazem ali. Queria que o senhor pontuasse mais uma vez os serviços ali disponíveis disponíveis que o nosso ouvinte encontra na Oralnic. Legal. Hoje nós trabalhamos em várias frentes da odontologia. Então, pro paciente que tá precisando de próteses, fazemos. Pra paciente precisando de implantes, cirurgias, é minha especialidade, implante, enxerto. Temos a parte de aparelho, temos aparelhos estéticos, tudo que tem hoje de mais avançado na área de aparelho. Temos a parte de estética, a parte da minha esposa. Ela trabalha com toda a parte de estética, desde a parte de facetas, lentes de contato, transformações mesmo do sorriso. Temos a parte de canal, que é a endodontia. Temos a parte de DTM, que é uma especialidade pra quem tá tendo problemas de bruxismo, apertamento dentário, dores no rosto, dores nos dentes. Então, temos a parte de clínico geral, né? Muita gente pergunta, ah, vocês fazem também as coisas mais básicas? Esclareamento, limpeza. Então, temos todas essas áreas, né? Onde o paciente, ele vai conseguir realmente reabilitar a boca dele como um todo. Doutor, no caso, a questão de idade. Trabalho com crianças também, jovens, enfim. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito até dos nossos pacientes. Hoje, graças a Deus, lá nós temos mais de 3 mil pacientes e esses pacientes, eles querem levar as crianças também pra passar lá. Mas a gente não atende crianças hoje em dia, até por falta de profissionais. procuramos, né, contratar profissionais no mercado aqui, né, que entregue um bom trabalho, mas ainda na parte de pediatria a gente não achou. Sim. Mas todas as outras áreas a gente tem. Então, a parte infantil a gente tá atendendo a partir dos 10 anos. A partir dos 10. A partir dos 10. A parte de aparelho dá pra começar um pouquinho antes. Mas a parte cirúrgica, entre outras, daí a gente não tem essa... Essa é a única especialidade hoje que a gente não tem. Entendi. A pediatria. No mais, temos todos. Doutor, nessa luta, desde quando? A gente tá aqui em Taubaté desde 2019. Então, deve ter pego a Covid, né? Peguei, peguei. E foi difícil, hein? Foi, foi. Mas foi uma época também, sabe, biscoito, que muita gente ficou em casa, afastada do trabalho, convivendo em família, e muitas pessoas começaram a se observar mais no espelho. Aí você convive mais com o seu esposo, com a sua esposa, então você repara mais nele. E aí a própria esposa falava, ah, tem que arrumar esse sorriso, esse dente. E vice-versa. E foi uma época que muita gente utilizou pra fazer tratamentos odontológicos. Então, o cara tava trabalhando ali de home office. Aí ele falava, ó, doutor, eu vou fazer o implante que eu tô precisando, porque eu daí não preciso nem pôr máscara, vou estar em casa tranquilo. Então, acabou que teve esse equilíbrio também de pessoas que, de fábricas, né? Pessoas ali que podiam fazer um trabalho desse formato, eles acabaram utilizando pra isso. Então, foi uma época legal também. Mas a gente vem nessa luta aí desde 2019 com a Clínica Oraúnic e graças a Deus tem várias histórias legais, a gente posta um pouco lá nos nossos perfis, fazendo as coisas com carinho, com dedicação, vai dando certo, né? Doutor, falando ainda da Oraúnic, né? Hoje ela está aqui em Taubaté, mas como o senhor mesmo falou, apresentou pra gente aquele dia lá e hoje falando aí mais de 2.500, 3.000 pacientes ali, né? Clientes, né? Sim. Atende toda a nossa região que tem cliente com o senhor, né, doutor? Exato. Campo do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, o pessoal desce ali, muito, né? Exatamente. Eu montei primeiro a clínica aqui em Taubaté e comecei a receber pacientes desde o litoral lá de Ilha Bela. Olha que legal. São Sebastião. Eles vinham pra procurar esse tratamento, né? E a gente conseguiu ir ampliando também a rede de clínicas. Então, hoje a gente tem clínica em São José dos Campos, Guaratinguetá, Jacareí e Taubaté. Então, tem nessas cidades aqui do vale que você pode fazer o atendimento com a nossa equipe da Ora Unic. E a de Taubaté, ela foi a primeira, foi a referência mesmo aqui no Vale do Paraíba e é uma clínica que a gente tem muito carinho e a gente tem resultados muito legais ali, muitas histórias legais, muitas reabilitações feitas e graças a Deus vamos trilhando esse caminho. Sim, doutor, a gente tem muita audiência, até, claro, né? A gente pegando ali em Jacareí, a gente vem pegando a 101.9, virou pra Guaratinguetá, já vai pra 99.1, leva a gente lá em Resende, desce ali no sul de Minas, passa a 4, Delfim Moreira, pega aqui, pro lado aqui de São Luís do Pareitinga, Natividade, Redenção, Lagoinha e eu vou falar especificamente aqui desse lado nosso, é uma região que a gente tem muito problema e legal que a gente conversando lá, o senhor falou isso, é legal a gente falar no ar, a questão aí do entendimento que vocês têm também e o carinho que vocês têm por essas cidades, né? como Lagoinha, Redenção, Natividade, São Luís do Pareitinga, nessa questão de horários, o senhor faz questão, né, doutor, de realmente ver um horário, porque não é toda hora que tem ônibus, de ajeitar realmente pra que a pessoa possa, se quiser fazer um tratamento, vir e ter condições de fazer naquele horário que ela pode, né, doutor? Perfeito, Biscoito, é isso mesmo. A nossa clínica hoje, ela tem um horário estendido, então ela é quase 12 horas ali de porta aberta, a gente abre 8 da manhã e vai até 7 horas da noite, tá? E a gente realmente tem bastante paciente aqui da região. O que aconteceu, Biscoito? Teve uma fase, né, uma fase aí, o pessoal que é mais velho vai pegar essa fase aí que eu tô falando, vai se identificar. Teve uma fase que o tratamento odontológico era muito inacessível e o pessoal, principalmente o pessoal de sítio, o pessoal que mora na zona rural mesmo, às vezes ia o dentista lá, já tirava o dente, ou ia no sindicato, tirava o dente. Sim. Muita gente perdeu o dente jovem, perdeu o dente aí quando tinha 10, 12, 15 anos. E a odontologia, ela foi evoluindo, foi tendo mais acessibilidade, mas não existia. O implante, ele veio expandir no Brasil, já é agora 2005, mais ou menos, 2010, que foi difundir. Então, agora que eles vão ter essa oportunidade de fazer esses tratamentos e tirar aquela dentadura, tirar aquela prótese que tava mal adaptada e trocar por um implante. e é isso que a nossa clínica faz, é dar esse acesso pro paciente conhecer uma odontologia nova, uma odontologia reabilitadora, uma odontologia que vai resolver mesmo o problema, vai voltar a ter dente fixo. Então, imagina pra uma pessoa, biscoito, que com 15 anos de idade, lá nos anos 60, o cara tirou todos os dentes. E aí, hoje, ele tem a oportunidade de botar os dentes fixos novamente e encaixar isso dentro do orçamento dele, dentro de um plano ali dele que dê pra ele, às vezes, sair da cidade vizinha e vir pra cá. Ou até fazendo um tratamento desse que eu comentei de carga imediata, que você faz de um dia pro outro. Então, tudo a gente planeja ali, conhece um pouco da história do paciente e passa pra ele as melhores formas dele chegar naquele resultado. Olha que legal, você que tá ligando o rádio nesse momento, eu estou com o doutor Lucas aqui no estúdio da Metropolitana Taubaté. É mais um parceiro aí do biscoito e parceiro realmente da população. São mais de três aí clientes e pessoas que passam, que acreditam e é legal, né doutor? Porque o pessoal, a gente tava conversando sobre isso aquele dia, do feedback, né? Da pessoa voltar depois de um tratamento ou mandar uma mensagem ou ali no final do tratamento naquele dia olhar num espelho e ver que mudou realmente a vida ali, né doutor? É, muito legal. A gente ouve muitas histórias, né? Tem um vídeo lá no nosso Facebook, né? Que o paciente, ele é cantor, só que ele tava inseguro pra cantar. E aí ele fez um tratamento odontológico com a gente, né? A gente colocou os implantes, tudo que precisava ali e ele voltou a cantar e foi se destacando ali com a cantoria dele, foi, foi, sabe, se soltando mesmo quem que ele era. Então, a gente vê que o tratamento odontológico, ele vem realmente transformando a vida de pessoas e pra gente é muito gratificante fazer parte disso. Ó, tem pergunta aqui caindo, doutor, a gente não, claro, não vai falar preços, mas facilidade, doutor, no pagamento. Porque a gente sabe que o tratamento é um, as pessoas, como o senhor mesmo falou, tem a dificuldade, mas tem realmente aí a possibilidade de fazer, porque tem realmente parcelamento, né doutor? Forma de pagamento diferente, né? Exatamente, esse acesso que a gente tava comentando, né, Biscoito? A gente tem diversas formas, né, do paciente conseguir fazer esse tratamento. Então, tem formas hoje parceladas, como financiamentos, boletos, né? Tem formas aí onde o paciente nem paga juros e ele consegue fazer uma divisão ali de um tratamento e conseguir chegar no objetivo dele. Então, a gente tem tudo isso lá na Uraunic bem estruturado para o paciente conseguir acessar mesmo o tratamento odontológico. E outra, hein? Já vou falar aqui sem falar com o doutor, hein? Agora ele vai xingar eu ou se não, ele vai falar, tá certo. Se você ainda chegar lá, você, seu filho, sua esposa, né? A partir de 10 anos, como ele falou aqui, mas vamos fazer um pacote aqui, doutor, vamos dar uma olhada, vamos fazer um check-up aqui e família inteira. Tem aí um desconto especial, doutor? Com certeza, com certeza. A gente tem várias famílias lá, Viscoito, que tratam com a gente, a gente trata com muito carinho e sempre a gente vai encaixar ali no orçamento familiar para a pessoa ter um acesso. O importante é ela conseguir, nem que aos poucos ela vai conseguindo resolver, ela vai conseguindo melhorar e isso vai dando um estímulo para ela. Quando ela começa, quando ela dá o pontapé inicial, ela sente que, nossa, realmente isso aqui está fazendo diferença para mim. E é isso que a gente prega muito ali e graças a Deus tem dado muito certo, muitas pessoas têm conseguido acessar esse tratamento mais premium, esse tratamento odontológico ali na Oraúnic com a gente. Ó, Oraúnic, o endereço, doutor? A Oraúnic fica na Avenida John Kennedy, novecentos e quinze, ali perto do Joaquinzão, ali na Avenida do estádio, né? Ali no bairro Jardim das Nações, em Taubaté. O horário de funcionamento das sete? Horário das oito da manhã às sete da noite. Olha que legal. E de sábado também abrimos da oito da manhã ao meio-dia. Ó, rapidinho uma musiquinha para nós tomar uma água, a gente já volta falando com o doutor Lucas aqui nos estúdios da Metropolitana. Agora, seis e trinta e quatro, hein? Tchau, tchau, tchau.